Meu amigo, essa terra parece que ela tá bem nutritiva. É isso aí, galera. Rapaz, gente, eu vou explicar pra essa galera aqui, que não tá entendendo, é quase de nada. Estamos aqui mexendo com essas plantas. Quer ver? Mostra aqui, Vagnão. Ó, galera. Tanta planta. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês mais ou menos o que que tem aqui. O voltão tá ali também. Isso, mexendo a massa do kibe aqui, ó, pra gente. O voltão, pra quem não conhece, galera, é do canal Walter Lima. Entra lá no canal dele também, Walter Lima. Tem vários conteúdos bacanas tá com a gente hoje aqui. Muito obrigado. E nós tá mexendo com essas terras aqui. Eu vou falar pra vocês aqui, gente. Inclusive eu quero falar até aqui, no vídeo aqui, do pessoal da família do Lúcio. O meu amigo Lúcio. Eu liguei pra ele hoje e falei, Lúcio, o pai dele partiu. E eu fiquei sabendo que na casa do pessoal lá, tinha esse bocado de plantas, gente. Vocês acreditam, pessoal? E como o homem, infelizmente, faleceu, né? Eu peguei e falei com o filho dele e falei assim, olha, quer que eu vou buscar as plantas que tem lá, os vasos? E ele não pensou duas vezes, não, Raimundo, pode buscar lá. E aí, gente, eu tô muito feliz de ter dado um lado a essas plantas, na verdade, né? Porque se o homem lá não podia mais cuidar da planta, então, coitadinhas ali, até uma hora ele não ia ter mais planta lá. E eu quero agradecer aqui o Lúcio, agradecer a sua família aí. Mais uma vez meus sentimentos aí. E tá aqui, Lúcio, ó, as suas plantas do seu pai. Vamos fazer questão de cuidar e cultivar. Olha, inclusive, galera, tem aqui um pé de tomate. Vem até com tomatinho, galera. Olha que coisa mais linda, gente. Dá pra fazer uma salada aí, já. Dá pra fazer uma salada mesmo, viu? Isso aqui, galera, é pé de morango, viu? Você que tão aí, ó. E qual era a minha intenção, galera? É por isso que eu tô mostrando isso aqui pra vocês também. Por quê? Eu tava falando até pro Walter Lima, que é do canal Walter Lima. que tá aqui com a gente. Qual era a minha intenção? Era realmente montar uma horta aqui em São Paulo. Porque a gente não tem muito espaço, entendeu? E eu vi em um vídeo um cara plantando em vaso. Falei, não, falei com o Wagner, que é o produtor. Falei, vamos gravar um vídeo que fala sobre hortas em casa. E coincidiu de ter tudo isso à disposição, galera. E aí o que acontece? Eu falei, não, vamos lá. Eu fui lá hoje, peguei tudo isso aqui, ó. Tem mais vaso ali, ó. Então, antes dela chegar naquele ponto, eu fui lá já e peguei. Quero agradecer mais uma vez aí o Lúcio aí, que... Falou com o seu irmão lá e mandou eu buscar lá. Então, gente, eu vou falar pra vocês aqui mais ou menos o que é que tem aqui. Nessa... Começando aqui pelo abacaxi. Gente, esse abacaxi aqui... Quem lembra que eu fui na casa do Marcos Cavalho do Sertão? Inclusive, Valter, ele mandou um abraço pra você, viu? Opa, obrigado. Falei pra ele hoje com o Marcos Cavalho do Sertão. Falei que o Valter vai fazer um vídeo com o Marcos Cavalho qualquer dia desse. Vai ser uma honra, muito grande. Tá, Marcão? Então, ó... Você que também não conhece o canal Marcos Cavalho do Sertão, entra aí. Show. E você vai conhecer. E esse abacaxi, galera, é ele que me deu. Um abraço, viu, Marcos? Pra você, viu, querido? Logo mais a gente tá junto aí fazendo um vídeo. Deus quiser, Marcão. E aqui, gente, aqui o Marcos também do Sertão me deu. Foi isso aqui, ó. Se eu não tô enganado, é um pé de pitanga que ele falou naquele dia lá. E eu gosto, gente, eu gosto demais de árvore, desse negócio de planta. Aquilo ali é manga, Raimundo? O manga é esse aqui, ó. É, parece a folha de manga, né? É uma manga da hora aqui. Infelizmente, um dia eu vou ter que plantar ele em outro lugar grande, porque aqui não vai dar. Arruda, né? Tem arruda ali, ó. Isso, tem um pézinho de arruda aqui também, Valtão. Que bonito, olha. Esse aqui, se eu não tô enganado, esse aqui é pé de mato mesmo. Esse aqui não é pé de nada não, galera. Essa foi boa. Isso aqui, se eu não me engano, é coentro. Olha. Com essa alcinha. E aqui tem mais um pézinho de tomate. Gente, de verdade, eu gosto demais de cuidar de planta, viu? Eu tô muito feliz, assim. Mesmo sabendo que eu montei isso aqui, porque na verdade eu só tinha dois vazinhos só e aquele pé de abacaxi e esse pézinho de pitanga que o Marcos Cavalho Sertão deu pra mim. Deu pra nós ontem. E aqui vamos continuar, galera. Ó, mas tem uma coisa aqui que é uma delícia. E você toma com leite. Ó. Mastruz, gente. Isso aí com leite. Isso é bom demais, meu. Tanto que eu vou cultivar bem esse pé de mastruz, que dá pra fazer vários... Mastruz com leite é bom pra caramba, pessoal. E aqui, gente, tem um pé... Esses pézinhos que vocês estão vendo aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem direito, mas isso aqui tudo é pé de pimentão, Vagnão. Tudo pé de pimentão que tá aqui pra vocês. Aqui mais pé de tomate, gente, ó. E aqui agora eu vou cuidar com muito carinho, com muito amor. Tenho certeza que eu vou cuidar de verdade disso aqui, que eu gosto mesmo. E aqui, galera, ó, eu vi lá na casa do Marcos Cavalho do Sertão, pé de amendoim. Olha aqui o que eu trouxe hoje também de lá. Tem um pé de amendoim lá na casa do pai do Lúcio, né? Mas como é que dá amendoim nesse pé, irmãos? Ele tá no fundo, lá não dá terra. Ah, ele é dentro? Tá debaixo da terra, né? Você tem que arrancar ele no futuro, né? Tem que arrancar ele e sai aquele escarocinho. Aí sai as maginhas. Você arranca as maginhas lá, gente? E sai as maginhas. Eu não sabia, não. E aqui, gente, tem mais mastruz aqui, ó. Esse já tá meio grande, né? Vai crescer bem mais ainda. Tem até um grupo chamado mastruz com leite, né? Tem. Esse grupo aí, eu vou falar pra você, viu? Fez muito sucesso. Faço pra eles lá. Isso aqui é um pé de pimenta, galera. É um pezinho de pimenta, tá vendo? E aqui por redor tá um bocado de pé de morango, né? Aqui também tem um pezinho de morango, Wagner, ó. E aqui mais um pé de tomate, gente. Daqui a pouco vai tá florindo já. Vai dar tomate já também. E, gente, é isso aí, pessoal. Tamo aqui hoje. Né, Wagner? Volando da hora. É, Valtão? Tamo com volta aqui hoje. Aí aproveitamos. Consegui de nós se encontrar agora à tarde aqui, gente. Aproveitamos pra nós fazer um videozinho aqui mostrando... É. Essas plantas aí, dando uma ideia pra você que mora aí em apartamento, que mora em casas que não tem espaço. Tenta criar aí na sua casa aí. Uma hortinha. É só pegar esses baldes assim, ó. Uma coisa legal também... Sim. Você que tem planta aí, comenta aí qual a planta que você tem em casa e que você cultiva. Sabia que tem gente que cultiva até alface. Legal. Alface. Couve. 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 Faz em casa mesmo. Legal, cara. Então, pessoal, se você plantar aí na sua casa aí, também faz um hortinho na sua casa aí, escreve aí pra gente aí que você faz também, que dá certo, né? Porque a gente também... A minha intenção aqui é plantar alface, exatamente. Plantar alface. Já plantei coentro já. Não sei se dá pra ver. Mas isso aqui é coentro que eu plantei já, ó. Aqui que cai o bruxinho. Mas lá embaixo tem coentro. Eu plantei ontem, inclusive. E daqui um dia vai ter coentro aí adoidado, gente. E eu tô fazendo aqui não é pra mim só comer, não. Só pra mim e pro vizinho. Quem quiser pegar, eu só vim aqui e pegar. É, Maglão? É isso aí. Eu quero dizer pra vocês aí que ainda não são inscritos no canal de São Paulo no Ar. Aproveita. A gente tá soltando muito vídeo bacana aí, tá bom? Vai vir muitos vídeos legais ainda pro canal, tá bom? Acione o sininho aí e compartilha. É isso aí. Pra você gostar também do vídeo, tá? Deixa o dedo sem dó aí. Se inscreva no canal. E pro pessoal que tá se inscrevendo no canal agora, eu quero deixar um abraço pra todo mundo que tá entrando no canal aqui. Eu sou Raimundo Alves. Esse aqui é o Walter Lima do canal Walter Lima, parceiro nosso aí, gente boa. E você que tá entrando agora no canal, seja bem-vindo, gente, viu? Seja bem-vindo de verdade mesmo. Estamos muito felizes aí. A galerinha aí, amigo do Mar, com o Cavalo do Sertão aí, um abraço pra todo mundo aí também. A família do Mar, com o Cavalo do Sertão também. Fique com Deus todo mundo. Até o próximo vídeo aí, ó. Espero que vocês estejam gostando aí. Essa é a Rocinha. Roça em casa, né? E vou plantar alface também, viu, galera? Vou ver como é que faz pra plantar os alfaces. Beleza, gente? Fica com Deus aí, todo mundo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Desculpa o barulho, pessoal, porque eu moro numa avenida, viu? Numa avenida principal. Tá bom? Valeu, galera. E não esquece aí, se tá gostando aí, se inscrever no canal aí. Deixar o seu like, o seu comentário. Tamo junto, pessoal. Tá? Se Deus quiser, até o próximo vídeo, galera. Tchau.